Tem gente aí? Eu tô com féia Féia, 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 féia Do campo ao centro, ela lidera Féia, 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 féia Do funcionário ao empresário Féia, 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 féia Os nossos jovens já se ligaram Féia, 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 féia Tem gente boa que a mulher não tá boa Agitando e animando, Ivete tá aqui também Ela é do bem, ela é do povo, ela é da terra Ela tá com o Lula e Ana Célia Não vai faltar ninguém Mulher de fé, que não fraqueja Féia, féia Com o coração da nossa terra Féia, féia Féia, 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 féia Féia, 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 féia Ela é da terra Tá com o Lula e Ana Célia Vem, 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 vem agitar Veja a mão no time da véia Ela é filha da terra Vem se embora, vem pra cá Se é pra cuidar Eu tô com véia Véia, 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 véia Vem, 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 Veia, 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 veia Você vai cuidar, eu não vou ganhar